Sabe o bom cigarro? Sabe o bom cigarro? Festa de cigarro que bateu O povo que chegou de você Misturando sua magia Com a magia da que manda E todo o povo com o homem até hoje Festa de cigarro que bateu O povo que chegou de você Misturando sua magia Com a magia da que manda E todo o povo com o homem até hoje Festa de cigarro que bateu O povo que chegou de você Misturando sua magia Com a magia da que manda E todo o povo com o homem até hoje Festa de cigarro que bateu O povo que chegou de você Misturando sua magia Com a magia da que manda E todo o povo com o homem até hoje Festa de cigarro que bateu O povo que bateu